Então, mano, deixa pro Vini, né, o Vini... Você tá ligado que o Vini tá cheio dos biomas, mano? A polícia já tá atrás, o Vini tá meio corajito, tá ligado? Se esconde, parece que o Douglas tá subindo. Ei, não deixa ele te ver aqui. Se abaixa aí. Se abaixa aí, não deixa ele te ver. Olha só, família, como que o meu rosto tá aqui, ó. Spray, mano. O Mini Hater jogou quase dentro dos meus olhos aqui, ó. O morcego pichou meu fusquinha. Ele parou lá, pichou meu fusquinha, escreveu ladrão. Ele, aquele bigode curcachorro. E ó meu rosto. Daí o Praga deixou o spray lá em cima do carro. O spray veio aqui pra oficina. E aí nós tava dentro do Fusca, ele, ó, pichou meu rosto. Isso aqui é tinta de spray. Acho que sai da pele, sai da lata. Com gasolina, né? Pode ser com gasolina. Tem que lavar o rosto com gasolina. Daí eu falei, ó, pega essa bosta desse Fusca aqui. Vai comprar as peças do teu Fusca. Eu não quero ficar com essa Praga desse Mini Hater. Ele tem nojo de mim, mano. Com o Mini Hater? Ele, é, os dois. Os dois moleques tem dojo de mim, cara. Porque antigamente era treta com eles. Resumindo, família. Estou voltando a pé aqui pra oficina. Eu vou... Ai, mano. Não sei nem o que eu vou fazer, velho. Vamos pegar um Uber e vamos lá pro Morro do Vini lá. Vamos. Pegar aquela merda, aquele carro do Douglas agora que eu deixei escondido lá. Tem que fazer, mano. Olha o meu rosto aí, cara. Quase cego aqui, cara. Pegar no olho já era. É ruim, é um gosto ruim, sabe? Pegar no olho já era. Família, chegamos. Ó, aqui é o ônibus do Tanaka, ele morava. Não, isso não tá ligado. O ex-patrão dele resolveu o nosso problema. Olha o que tem na nossa frente aqui, ó. Ah, Jonathan, você falou que levou o carro lá no Morro do Vini. Nem a pau, eu tenho treta com o Vini, rapaz. É verdade, eu ia saber só desconfiado. Eu vou entregar o carro pro Vini e deixar nas pregas do Vini, entendeu? Beleza. Então vamos agora. Essa chave aí é só ver o oficial ou não? Chave codificada, explique pra galera. Não, é que ali não precisa botar na chave, né? É só apertar o botão e qualquer uma dá. Isso é uma chave de um Jetta. Qualquer uma dá, mano. É só apertar o botão e... Fusca, mano. Você liga até com chave de fenda. O Jack abriu esse carro, sabe por quê? Tá funcionando, então... O Jack abriu esse carro com um facão, precisa de atenção. Aham. Fusca, né, velho? Fusca, né, mano? Não é querer desfazer, né, mas é Fusca, né? Liga até com... Chave de fenda. E é o barulhinho. Não falei que é... Abaixa o vidro ali pra esse tio... Botar o sinto aqui. Charme. Então, família, Fusca liga até uma amicata. Ah, porra, cara. Ah, João, mas você tá desfazendo? Não, mano. Eu tenho um Mustang. Então, eu não tô desfazendo. É, não tenho... Eu sou pouco desumido. Tá, e não vamos entregar pro Vini, então? Não, agora não é o seguinte. Não vai subir o Morro do Vini, só que o problema é que esse carro aqui é rebaixado. Mano, se o espiáter vai lá, viado. E... Esse carro é rebaixado, família. E no Morro do Vini, meu Deus, mano, é uma buraqueira que não vai... Eu não sei se sobe lá, hein. Não vai deixar o para-choque lá, entendeu? Isso que é o problema. Ó, aqui, eu passarei aqui, já é, ó. Uma buraqueira. Pegou em baixa, né? Então, família, a gente vai pegar a BR agora. O que mais é esse carro, João? Mano, vamos sair acelerando esse trem aqui. Não, e você não tá ligado? Ó, peguei com o meio o tanque. Tá porra, viado. Resumindo. Ah, João, mas o carro não tava estragado? Então, o cara, o ex-patrão do Tanaka, ele é mecânico. Ele codificou todo o carro hoje, então o carro tá funcionando na nossa mão, mano. Ah, ele que fez a chave, então? Isso é história pra boi dormir, pra vocês terem noção. Então, nós estamos já no pique do Goiás, no pique do jogador. Tá porra. Vou esconder na floresta, pai, na floresta. Nunca mais o Vini vai ver. O Vini vai ver, o Mercedes vai ver. Então, é só alegria, pai. Ele vai entregar pra ele, eu acho. Vamos testar esse carro ali, né, mano? Dá uma aceleradinha pra ver o que ele vai pegar. Vai pegar a BR, mano. Vou pegar a BR. Vamos viajar de uma cidade pra outra. Tem freio pra parar esse trem, cara. Porque o bichinho é 2.0 turbo. É parulho. Olha que barulho gostoso, mano. Vamos tirar o turbo dele, mano. Tirar como? Pra não vender nem. Então, aquela peça que eu tirei, sabe o que era, mano? Hum. Rastreio. Não, não, não. Não, 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 não. Não, rastreio. Ixi, errei, pai. Eu errei, sou burro. Sim, eu ia falar pra ti, pô. Nossa, é bom que nós vamos dar uma volta na quadra agora. Vai fora, mano. Aqui não vai na BR, né, Bruxo? Aqui não, só. Se tu pegar aqui, eu vou no readulto. Vamos que eu vou pegar por baixo do readulto? Aí, ó. Aqui vai? Não sei, ó. Acho que é o readulto. Nossa, mano, vou ter que fazer o maior rolê agora. Então é isso, família. Hoje a gente vai pegar o carro do porcego e vai esconder ele lá no Morro do Vini pra ficar tudo na rabeta do Vini isso aqui, cara. Não é, daí não tem mais nada a ver com isso aqui. É um carro forte, mano. Meu Deus do céu, isso aqui é um canhão. Mano, meio tanquinho, né? Tem que voar do tanque, né? O jeito que tá a gente fora. O problema é que lá o Morro do Vini é dominado por aqueles molequinhos, né, cara? Não, se ele estiver lá, eu vou... Não, não vou matar lá dentro, então podemos deixar antes, quando ele não mato antes. Não, mano, eu já sei certinho. Lembra aquela trilha que nós subimos com o Chevette? Tá. Nossa, nós vamos subir lá. Nossa, mano, vai dar ele com um parajaco numa pedra. Vai, com certeza, mano. Olha, ele tá pegando ali embaixo, ó. Tá, fogo. Meu Deus do céu, mano. Fácil estourar um turbo, né, mano? Patina na rota de trás ou na frente, será? Patina na frente, né, velho? É, velho. Esse aqui é carro dianteiro, né? O Fusca é da fronteira, pô, aquele lá. Nossa, mano, carrinho é gostoso de andar, velho. Bom, partiu pra lá então, família. Vamos esconder esse carro aqui no meio do mato, camuflar bem camuflado, carro rebaixado. Vamos ter um problema sério pra subir lá, mas eu vou dar um jeito de subir, mano. Deixar um para-choque, azar, deixa arder. Vai dar tudo certo. Pensa, papai, tamo quase chegando aqui. Barulho gostoso, né, mano? Meu Deus, muito top, né? Muito top, família. Mas vamos detonar isso aqui, mano. O problema é agora, pai. Vamos subir o morro, cara. Vamos subir, vamos subir. Agora vai arder. Se patinar e voltar pra trás, é tchau, obrigado. Eu não sei se sobe, família. Esse morro aqui, esse carro, ele é baixinho, cara. Vai por lá, João, tá ótimo. Só que assim, mano, temos que trombar os moleques aí, porque eles ficam na metade do morro tomando conta. Eu acho que ali você desce do carro e vamos filmar de fora. Porque vai pegar embaixo e vai arregaçar, mano. Vai estourar o kart. Vai por lá, João. Não, deixa eu analisar. Nossa, mano, tá feio aqui, velho. Eu acho que passa, velho. Vai, vai, por aqui assim, ó, reto lá, ó. Ali, família, ó, todos os buraquinhos, ó. E se eu for reto aqui, eu vou patinar lá, mano. E daí vai pegar o biquinho do carro lá. Vai lá de fora e filma essa passada. Cuida, velho, porque assim, ó, a gente vai deixar na responsa do Vini esse carro aqui, tá ligado? Filma lá que eu vou passar. Mano, esse buraco aqui é grande, hein. Ih, vai pegar, João. Puta merda, quase, mano. Vai, vai, passou. Acelera. Agora vai, né? Deu boa. Eu achei que não passava ali, velho, porque sempre os carros nossos ali pegam embaixo, tá ligado? O Fusquinha. E esse aqui é um... Dá caranleta? Ah, esse aqui é um Fusca também, né, mano? Bom, agora é torcer que... O Fusca não tem já ainda. Agora você vê, velho, esse carro tem teto solar. Olha isso, ó, vamos abrir junto. Abre esse trem aí, pai, abre esse trem, mexe aí nesse trem aí. Eu não sei mexer. Putuca tudo aí, quebra os botões e já era. Olha que insano, velho. Abriu, viado. Ai, que da hora. Abriu só o final. Abri mais um pouco. Eu não sei mexer, junto. Mexe, arranca os botões. Vai mexendo aí que você... Ih, tá fechando. Ixi, maria, bicho, vai. Ixi, maria, mano. Tá, tá, se concentra, rapaz. Fecha o trem aí, que o sinal de gente vem aqui. Fecha o trem aí. Eu não sei fechar. Porque os moleques vão jogar pedra em nós daqui a pouco. Vai mexendo nesse trem. Ó, família, tamo aqui já. Chegando no topo do morro. É aqui que os molequinhos ficam segurando o morro com o Vini. Fecha aí, João. Família, eu não quero cutucar o Vini, porque faz uma semana, mano, que a gente não se tromba mais, tá ligado? Eu não vi mais me cortar ele. Eu acho que o Vini tá de boa, mano. E meio que ficou... Se não eu esconder pra casa. Não, aqui não, mano. Eu vou me esconder lá onde os pedras deixaram a minha moto. Lá naquele... Não, lá nós tem a camuflagem já. Então, família, faz uma semana que o Vini já me deixou em paz. Olha o buraco, João. Não tem nada de buraco aqui. E agora tamo subindo o morro do cara aqui, né, mano, onde ele dominou. O Vini tá mexendo coisa errada, né, mano? Ele não sabe como é que é, né? Eu acho que ele tá ganhando dinheiro por fora, tá? Mexendo coisa errada, mano. Tá, tá mexendo coisa errada. Ele tá atropando com desmanche aqui. É, ele arrumou aquele para-choque assim, ó. Daquele carro dele, mano. Como assim? Ele arrumou num picaio de olhos, aquele para-choque, mano. Pera aí, pera aí. Com que dinheiro, né? Por que ele tá picando esse carro? É, tem o cinto que você soltou, seu animal. Seu porra. Tá, tem que ficar esperto aqui, mano. A molecada fica por aqui, ó. Tem que ficar esperto. Tá, mano, eu acho que eu só vou camuflar o carro. Manda um salve pro Vini segurar o carro. Não, a gente faz um videozinho daí. Mano, tem que ser tido certeiro, velho. Tá com o cara naquela quebrada ali, ó. Será que o carro entrou até lá? Ah, com certeza, mano. Ainda subiu. Coisa feia. Vem que volte. Não, mano. E aí se acertar o para-choque, não vou pagar nada. Tá isso fora? Eu vou de régua. Pô, nós vamos ter que vazar a pé, João. Como é que nós vamos fazer, mano? Mano, isso é o de menos. O que mais tem é contato, tá ligado? Bom, família. A gente sabe que não é qualquer um que sobe aqui. Vamos estacionar ali o carro e vamos começar a camuflar ele. Porque vamos deixar uma semana esses carros esfriando pra depois nós vir buscar ele. E aí o Vini assume o BO, né, pra nós. Vamos tirar o turbo, mano. Como assim tirar turbo, rapaz? Tirar a peça pra matar. Só o turbo vale 20 conto. Tá, mano. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair da fora. Tu vai de ré, tá? Vai dirigir o carro. E eu vou dirigir, mano. Não se dirigir aqui, não. Esse carro parece que vai explodir, cara. Vai lá, bruxo. Vamos enfiar lá no mato, lá atrás. Vem de ré. Nossa, mano. Esse busquinha parece um Porsche. Pode vir, bruxo. Pode vir. Nossa. Pode vir. Vem, pode vir. Taca aquele pau. Pode vir. Nossa, que barulheira, mano. Vem, vem, vem. Pode tacar ele, marcha. Taca ele, marcha. Pode vir. Não, não. De boa. Ó, porra. Vem pro meio da rua. Parou, parou, parou. Meu Deus. Cara, pro meio da rua. Por que eu fui mandar você dirigir? Vai pra frente. Vira um pouquinho pra cá, ó. Pro meio da rua. Vira um pouquinho pra lá, ó. Isso, ó. Ó, ó, ó. Agora vem. Agora desvira e vem. Vem raspando meu pé aqui, ó. Deixa eu encaiar. Deixa reto. Vem. Vem reto. Vem. Isso. Boa, moleque. Vem, vem, vem. Parou, 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 parou. Beleza. Fecha os vidros aí. Vamos lá. Vamos cá. Nossa, viado. Vai ficar dez minutos. Deixa eu ir daí, velho. Isso é mesmo. Quanto mais terra, melhor. Chega doí em mim. Tá, porra. Dá ali, dá ali, santo. Vamos tampar esse carro aí, velho. Que que a mãe vai achar? Quero ver como é que o Vini vai achar esse carro aí. Como é que os capangas dele não estão aqui hoje? Que bom, né, velho. Porém, elas estão lá embaixo, né, jo? Família, tudo certo. Conseguimos camuflar. Não vai ver nada, viu? Achamos até o capacete dos molequinhos aqui, cara. Dos parceiros do Vini. Enfim, deixar pendurado aqui, ó. Tá aí, família. O Fusquinha tá camuflado, então quem passa lá, quer dizer, só o Vini e os moleques sobem aqui, então eles vão bater os olhos aqui, ó. Eles vão, mano, não vão achar nunca esse carro. Nunca, nunca. Esse carro tá bem escondido. Esquece. Então, família, eu vou ligar pro morcego. Não, mano, um videozinho. Não. Se o carro tá escondido aqui, cara, eu vou ligar pra ele, pai. Então liga ali. Então liga, mano. Eu tô sem celular. Será que o teu aí? Ah, mano. Sério mesmo? Sério, pô. Não tô com nenhum celular. Não, vamos meter o pé. Vamos vazar, né? O intuito desse vídeo é só nos esconder o carro, família. O carro tá aqui, pai, ó. Nossa, tá escondidinho. Deve ter riscado aqui. Deve estar... Nossa, esse carro aqui tá tudo riscado aí, família. Agora eu comecei a ver isso e vai ficar muito... Nossa, olha lá. Tá aparecendo lá em cima, ô, bruxo. Tá aparecendo bem ali, ó. Joga só um pouquinho de mato ali. Eu acho que ele não vai mexer comigo mais hoje. Ah, mas depois dessa aqui, pai, eu enterrei o carro do cara no mato. Você acha que ele vai mexer comigo? Meu Deus, mano. Se o meu Mustang tivesse aqui, eu ia chorar até o 366 dias. Isso, bota lá no meio, lá, bruxo. Vamos tá refletindo aí, ó. Boa, perfeito. Agora já era. Não, não, não. Não, perfeito, bruxo, perfeito. Não tá aparecendo nada, pai. Já era, velho. Não tá aparecendo nada, esqueça. Bruxo. Dá porra, mano. É isso. Pô, eu acho que não é você. Ficção bem-sucedida, pai. Top, né? Vamos descer a pé agora, pegar um Uberzinho, voltar pra casa. Vamos descer pela trilha, João? Pra não ir pela estrada? Não, vamos pela estrada, pai. Ixi. Tem medo desses moleques de bosta, rapaz? Vai que batemos de frente com o Vini. Não, ixi. Abandone, cara. Vamos descer agora, família. E só alegria. Deixa eu ir daí. É o seguinte, meu parceiro. Vou te mandar o papo reto. Olha a família, eu mandei pra ele aqui, ó. Tá esfriando, tá? Assim que ele esfiar, ele vai pro desmanche. Mandei pra ele. Isso. Tu nunca mais vai ver esse carro, tá, mano? Não se liga aí, velho. Tu deixou a minha... Meu fusquinha lá, tá? Polícia, mano. Ei, polícia? Onde, onde, onde? Não, pera, pera. Ixi. Relaxa. Relaxa, tá passando lá em cima, pai. Tá de boa. Esconde, viado. Esconde, esconde. Esconde, até debaixo. Aqui passa a polícia toda hora, família. Foi, né? Eu acho que não era o Águia. Não, não era o Águia. É comercial. Tem que ficar esperto, pai. Nossa, velho, já fiquei bem. Tá, vamos fazer o seguinte. Eu vou ligar pro Vini, mano. Eu tenho que mandar a letra pra ele, velho. Ou você acha que eu não conto pra ninguém? Liga pro Vini? Eu acho que eu não conto pra ninguém, mano. Ou pro Vini pra ligar, né? O problema, mano, é que assim, ó. O Vini faz uma semana que tá de boa, sem treta. O Vini, ele não acha que nem vai vir aí mexendo o carro. Vai mandar os capangas aí. Os capanguinhos devem estar lá embaixo, pai. Não fala alto. Ah, mano. Tô nem aí. Pelo menos, tirando do meu... Do meu... Vou ligar pro Vini, então. Vou ligar pro Vini aqui. Liga aí pra... Ó, entendeu? Entendeu. Alô? Quem fala? Deixa eu falar, pô. Quem é essa travessada? É o Jonathan, pai. Quem tá falando? Descendo, vamos descendo. É o Gabriel, pô. E aí, Cupicha? Ó, seguinte, eu vou passar a fita, a visão pra vocês aqui. Ó, eu subi aqui o morro, mano. Só que eu não quero incomodar, tá ligado? Tamo uma semana aí de boa, eu acho que tem que ficar assim mesmo. Eu deixei um presentinho pra vocês ali, tá? Que presente, malandro? Mano, eu deixei um porchão ali, pai. Na... Ali na entrada ali. Qual que é a procedência desse bagulho? Mano, então, velho. Eu vou te passar a visão. Eu peguei o porchão ontem, tá ligado? É... Não é um Porsche, na verdade. É um Porsche meio Fusca. Tá ligado? É os dois, assim, misturadão. Daí, vocês... Ê, 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 eu não posso assumir esse B.O. não, parceiro. Você tá ficando louco. Pode levar esse carro daí, mano. Então, mano, deixa pro Vini, né, o Vini... Pô, você tá ligado que o Vini tá cheio dos B.O., mano? Por isso, já tá atrás. A gente tá... O Vini tá meio corajito, tá ligado? Tá, mano, mas, ó, pode ficar tranquilo. Que o bagulho tá bem mocado. Eu vou te mandar um vídeo aí. Não vai deixar o bagulho aí, parceiro. Já tá aí, mano. Pode sair com esse bagulho daí. O Vini tá cheio de B.O. Desliguei, pai. Deixa lá o bagulho e já era. Deixa lá o bagulho e já era. Vamos descer essa praga, vamos pegar o Uber e vambora. É o traíra, pai. O braço esquerdo do Vini. Só que ele aqui, ó, ele é dedo duro. E o Vini tá fugitivo, cê viu? Por isso que o Vini tá... Certeza que ele já tava ligandinho pro Vini. Deixar arder, pai. Azar de quem? Ah, mano, meu cérebro vai explodir em poucos minutos. Pô, 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 eu também tô perdendo. Tá fora. Eu não aguento mais essa vida. Vai nos pisos, animal. Meu Deus do céu. Ô, chama o Uber aqui, mano. Será que não sobe aí de novo? Não, subir o Uber aqui vai ser pipocado, pai. Subir o morro do Vini. Só que, porra, tá abandonado o bagulho aí, véi. É, né? Eu acho que... Nem esse cupim, chalei. Mano, até o Vini tá quebrado. Será que não tá ali pra baixo, Felipe? O Vini tá quebrado, mano. Eu tenho que arrumar o Audi lá, gastou todo o dinheiro. Bom, vamos descer essa desgrama aí. Nossa, mano, você não tem outros calçados? Não tenho, só tem esse aqui. Meu pé tá caindo já. Não, Bruce, tá fora, mano. Tô queimando filme, andando com cê, véi. Chega no final do ano, véi. Tá explicado. Até que hoje você tá ajeitado, né, mano? Paletó, gravata. Mandei lavar minha roupa, véi. Mano, minha cabeça vai explodir, véi. Qualquer momento, Deus ouvi, véi. Muita informação. É muita treta, né, véi? Tá fora. Pô, e aquele carro lá tá todo riscado, mano. Tá, né? Só tinha essa gasolininha, né, mano? Podia estar com fogo, né? Já que eles não querem, né? Não, não, não. É uma boa ideia. Vou ligar pro Jorge Vim aqui. Na hora, mano. Eu abasteci o Fusca de manhã cedo. O Jorge Vim. Tá chato aquele piá, né, mano? Tá, né? Pichou o rosto hoje de manhã, ó. Ficou desumilde, mano. Depois que só quer roupinha de maqui, coisa. Não, sabe que ele entrou no Fusquinha hoje? Ai, eu vou sujar a minha roupinha. Pô, só tá lendo o Fábio, mano. É, né? O Fábio era sangue nos olhos. Ai, eu vou sujar a minha roupinha, não vou entrar nesse Fusca. Ai, não sei o que. Eu quero ir no McDonald's. Pia, nojenta. Não, e come só McDonald's e Burger King. Não, não quer outra coisa, né? Não come um dodão. Jorge também dá. O bacalhão fica. Ah, mano, então vou descer o morro aí agora, família. O Fusquinha tá bem camuflado lá. Tem que olhar o quê? O Jorge não atende, mano. O que deu? Oi, Jorge. Fala, pai. Ô, toma cuidado, mano. O morcego tá subindo aí, mano. Morcego, tu tá aí da onde? Tu tá aí da onde? Tô no morro do Vini. Em cima do morro. Claro, ele tá subindo aí, mano. Subindo aí, Tiago. Ei, se esconde. Traz gasolina aí pra nós. Ó, se esconde. Ei, o morcego tá subindo aqui? O morcego tá subindo, mano. Não tô te falando que ele tá subindo. Eu tô aqui embaixo do morro do Vini. Eu vim aqui porque ele tinha me ligado aqui. Tá aí, a gente tá aqui em cima. Ô, o morcego tá sozinho? Não, ele tá com aquele traíno do bigode, mano. Ah, mano, eu não acredito. Tá, nós dois. Ei. O Vini Hater acabou com o carro dele. Ô, não traz essa praga desse Vini Hater que eu tô com sangue nos olhos. Esse bosta me pichou a cara de manhã cedo. Pai, assume, viu? Assume, viu? Ô, toma cuidado, mano. Monitória, monitória, monitória. Ô, Jorge, seguinte, eu preciso de gasolina, mano. Tu quer gasolina? É, o Vini não quis assumir o B.O. aqui, cara. Por quê? O que tu pensa em fazer? Taca fogo no Porsche. Tu vai tocar fogo no carro dele, mano? Vou tacar fogo, mano. Pode trazer a gasolina aí. Tá, espera. Fica na contenção, pai. Fazendo um favor, mas, ô, não sobe no morro. Vem a pé. Sobe no morro a pé aqui. Tá bom, eu vou no posto buscar a gasolina. Fechou, irmão, fechou. Falou, valeu. Tá, ele tá subindo então, pai? Ei, tem que ficar na contenção. Como se entra no mato, pai. Não, viado. Tá escorrendo por quê? Tá com medo? Tá escomedinho, é? Vai se aliar com o cara lá, então, seu bunda mole. Não, mano. Acho que o Jorge tá enganado, pai. Tem uma porrada de Uno aí nesse... Não tem, tem nem carro nenhum subindo. Só fica ligado pros dois lados aí. Não sabe, eu acho. Mano, o que mais tem é Uno, velho. Acho que o Jorge se enganou. Vamos dar uns 10 aqui. Vamos esperar a gasolina agora, né? O problema é se ele estivesse subindo mesmo, né, mano? É que, ô, lembra que nas antigas, na vinha, o Sub-Zero tava treinando aqui? O Sub-Zero, aquele do Ninho lá, não sei se... Ah, verdade, mas ele não subia, né? O cara treinava, tinha um cara, família, que usava uma máscara dele, ficava treinando aqui no Morro do Vinho, parece que era até parceiro dele. Mano, é muita informação pra minha cabeça, cara. Meu Deus do céu. O meu cérebro vai explodir a qualquer momento, cara. É muita coisa, pai. É uma bomba tônica dentro da nossa cabeça. É uma loucura isso aqui. Vai explodir? Pai, isso aqui tá de boa. Não, tá de boa, vamos descendo. Tá de boa. Vai, coisa corre pro mato, cara. Vai, coisa perna pra quem tem. Não, tá suavão, velho. Eu acho que o Jorge tá ainda na... É que tem vários Uno, né, mano? Uno é igual a... Será que o Jorge tá no Morro Certo? Bah, vou ter que ligar pra ele de novo. Eu acho que ele não tá no Morro Certo, mano. É, mano. Ele nunca veio aqui. Eu já tinha chegado. Ô, o Jorge, mano, só quer saber de Burger King, cara? Não, ele conseguiu Drift, mas tinha merda. Se esconde, parece que o Douglas tá subindo. Ei, não deixa ele te ver aqui. Se abaixa aí. Se abaixa aí, não deixa ele te ver. Ai, mano, essa câmera não foca, velho. Certeza que o Vini já falou pra ele. Não, não, se abaixa aí. Vai, Vitor, eu te vi. Certeza que o Vini já falou pra ele. Se abaixa, velho. Se abaixa, não faz movimento, bruxo. Se ele pegar nós aqui, já era. É o ninho dele. Não tem o que fazer. É o ninho dele. Não respira, seu povo. Não respira. Ai, mano. Não vai nem subir esse caminho. Fica quieto. Não se mexe. Quem tá dentro do carro? Não, gente, mas não faz movimento, bruxo. Tá sozinho, mano. Tá sozinho, mano. Tá boca, bruxo. Nessas horas tem que calar a boca, bruxo. Calar a boca. Ih, caralho, vamos parar bem aqui ainda. Nossa, mexe. Pega muito bem aqui, cara. Seu bosta. Fica quieto, aquele pau. Seu bosta. Fora pra lá, fora pra lá. Ih, pera, no 3 nós corre. Agora, vamos vazar. Pera pra quem tem, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos.